Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e eu sou aqui nas dependências do Museu Cata Vento para contar para vocês tudo o que vai rolar nas Fábricas de Cultura no final de semana. E neste final de semana, no domingo, a partir das 14 horas, a Fábrica de Cultura da Vila Curuçá recebe o evento Hip Hop Show Especial com Terra Preta, Família Justa Causa, Cojac na Sena, RAS MCs, Viegas e Doctors MCs. Música Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, a diversão já começa na quinta-feira com o encontro com a atriz Dani Moreno, a partir das 10 da manhã. Música No sabadão, rola um aulão de axé com a tribo loucura. E no domingo, rola o evento Tarde Gospel. Música Na Fábrica de Cultura do Itaem Paulista, na quinta-feira, também rola um encontro com a atriz Dani Moreno, a partir das 2 da tarde. Na sexta, rola o show especial com a cantora Thie. No sábado, rola uma amostra de talentos. E no domingo, o evento A Comunidade é um Show. Música Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, na sexta-feira, a partir das 14 horas, também rola um encontro com a atriz Dani Moreno. E no domingo, rola o encontro de axé. E na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, no sábado, rola reggae music, com a banda Sensimila Dube. E no domingo, Fábrica Rock. Música E toda sexta e sábado, rolam sessões de cinema na Fábrica de Cultura de Itaem Paulista, Sapopemba, Vila Cruz, Sá e Cidade Tiradentes. Às sextas-feiras, às 2 da tarde e às 5 da tarde, e aos sábados, às 7 e meia da noite. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, também rola a sessão de cinema. Toda sexta-feira, às 2 da tarde. Confiram agora os cartazes com a programação. Música E agora você vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. Música 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 de dizer que a Rosinei Raquel? Ei! Você! Eu amo você! Você é eu! Quando eu parar aqui eu não quero flecho E você desse monte que dá vergonha Não quero flecho! Só de vergonha! Não quero flecho! Só de vergonha! Não quero flecho! Só de vergonha! Salve rapaziada, eu sou o Terra Preta E eu tô aqui na fábrica de cultura Diversão, arte e cultura Esse moleque é zeka Um som na cabeça Você tem um trem azul Um som na cabeça Um som tem um trem azul Você na cabeça Tempinha da Paulistinha Eu te darei o papo, você tá ligado Meu boy, rimando, rimando de manhã Mostra a distração, o abraço para o DJ Eu te darei o papo, você tá ligado Meu boy, aqui na improvisação Um moleque é zeka, você tá ligado Progresso, eu te darei o papo Você tá ligado Cheguei só que a voz Colando no ouvido, a pena de caber Que rimando na hora Ele embora Que barculha louco Se liga que eu tô rimando Benece, faz o amor E chega a ver improvisando Tá ligando o que, irmão? Esse é o Pogila Leste Vai te abraçar em parceiro Sou eu vendo o Belete Se liga no papo reto Que aqui não tem mistério Mas se liga lá na vida Quem é o Rode, sem erose Pode me dar um papo reto Se eu sou criado, você pega Tá ligado que é nóis E na rima, nóis nunca erra O bagulho é chapaguete Mas não preste atenção Quem gostou desse evento Abre o Pogila Leste É isso Valeu É isso aí, galera Aproveitem a programação dessa semana Semana que vem eu volto com mais novidades Música 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 Música